Ele voltou, Hamilton fez check-in nas redes sociais, é o assunto de mais um vídeo aqui do canal Esporte Total, momentos emocionantes, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, que tem notícias todo dia pra você, e lá em março estaremos transmitindo as corridas da Fórmula 1 e os treinos também, tudo aqui pra você. Alegrem-se fãs da Fórmula 1, pois o heptacampeão mundial Lewis Hamilton finalmente saiu da hibernação, o piloto da Mercedes apareceu na noite de sábado com uma mensagem curta e uma foto espetacular para arrancar, olha só, ele escreveu, eu fui, agora estou de volta, I am back, não seria isso? Isso escreveu o Lewis Hamilton fazendo uma pose sorridente contra um cenário incrível que se parece com o Grand Canyon, já se passaram 55 dias desde a amarga derrota de Hamilton em Abu Dhabi nas mãos de Max Verstappen na Red Bull, ou foi o diretor de corridas da FIA Michael Masi? No final do ano passado, o chefe da Mercedes, o Toto Wolff, disse que Hamilton estava desiludido com o desenrolar da decisão do título da Fórmula 1 em As Marina, um comentário que levou a especulações sobre o retorno do britânico ao grid em 2022, mas talvez desligar da agitação da Fórmula 1 durante o inverno fosse exatamente o que Hamilton precisava para recarregar suas baterias, reviver seu fervor e convencê-lo a voltar à briga. Ele voltou, mas será que realmente ele tinha ido? E com relação à Fórmula 1, será que ele voltou até lá? Mais uma matéria sobre isso aqui do canal, falamos tanto já, né? Mais uma agora que ainda não responde essa pergunta, mas certamente, pelo menos em teoria, deixa ele mais perto da Fórmula 1 2022 e nós, fãs, certamente queremos que isto aconteça. Chegou até aqui? Então gostou, né? Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeo todo dia para você em março, com ou sem Hamilton, estaremos lá narrando tudo para você aqui no canal. Ele voltou, Hamilton fez check-in nas redes sociais.